Olha gente, a travesti Paloma de 34 anos de idade morreu, morreu hoje, depois de passar um mês internada no hospital aqui em Teresina. Ela sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Cajueira, em Timon, aliás estava internada em Timon, né? E aí essa travesti, nós mostramos aqui a maldade que fizeram com ela, ela resistiu, 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 mas não adiantou, né? Terminou morrendo. Me conta aí, Sérgio Olom. As imagens são fortes, a vítima agoniza no chão e se revira, enquanto ao lado, uma mulher tenta dar apoio e motivação para mantê-la acordada. Eu estou orando, eu estou orando contigo. Vai não, vai não, você não vai. Fica de lado. Edivan Mendes da Silva, de 34 anos, era conhecida por Paloma. Na madrugada do dia 16 de abril, no bairro Cajueiro, ela teve o pescoço perfurado a golpes de faca em uma tentativa de homicídio. De lá para cá, lutou pela vida em um hospital, mas agora foi a óbito. E a Polícia Civil do Maranhão, através do DHPP de Timon, procura saber sobre esse caso. Está investigando quem teria tentado tirar a vida de Paloma e a motivação. O delegado Otávio Chaves tem detalhes. Trata-se de Edivan Mendes de Souza, de 34 anos, que teria recebido um golpe de faca na região do pescoço, aqui no bairro Cajueiro, até aqui nas proximidades da Delegacia de Homicídios. E foi um golpe bem grave. Ele ainda foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina, passou esses dias todos internado, mas não resistiu. E acabou vindo a óbito no sábado, agora dia 11. A motivação? A gente ainda está trabalhando nisso, o que foi que aconteceu, quem fez isso, por que fez isso, e ainda não dá para precisar a motivação. Tinha passagem? Estamos levantando ainda, se tinha algum envolvimento com alguma prática criminosa.